O que é que espera desta reunião? Algo extraordinário, novidades, que a nossa broca de ideias que ela tem e vai ter para o ano todo e com isso ajudar-nos a progredir o nosso nosso. O que é que espera desta reunião? Ah, espero mais uma reunião que vai haver motivação, vai haver reconhecimento por parte de nós consultores e que vai ser brutal. Muito bem, então começamos já a aquecer. Vamos lá todos os levantados. Muito bem. André, como é que é estar numa agência que pelo quinto ano consecutivo é a número um? É crescer, é sentir que não há limites, que todos os projetos que você tem estão na empresa certa, para concretizar aquilo que você sonha. E eu aqui, todos os sonhos foram concretizados e criaram os novos sonhos. E isso que é importante. Podemos estar numa empresa que pensa no crescimento individual da empresa e tem uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes, dar-nos o melhor de atendimento, personalizado. O que é que simuliza para ti esta parte dos rankings? Para mim é uma conquista que é muito importante este ano. Nunca imaginava... Aliás, imaginávamos que era capaz, sim. Sem dúvida nenhuma, sonhávamos com isso. Nós sonhávamos. E hoje nós temos isso concretizado. É passar mesmo a todas as pessoas que estão do outro lado que tudo é possível. Com muita força, dedicação, honestidade. Trabalho em equipa. É possível e nós cá conseguimos. É um orgulho muito grande. Este ano foi dado logo no início do ano passado, aliás. O ano do desafio, pela Tereza. E não podia fazer mais sentido. Foi realmente um ano muito bom, não só em termos de resultados, como em termos de ligação entre toda a equipa. Portanto, estou muito orgulhoso de pertencer aqui à equipa e sermos 20 campeões. Eu sou muito adepto, não podia deixar de ser da partilha. E muitas vezes, até em detrimento da minha própria equipa, prefiro beneficiar os colegas. Portanto, isto já vem de mim antes de eu ter a equipa, porque eu acredito que se nós fizermos mais partilhas, vamos ter mais negócios. O conceito de fazer um pleno para ganhar mais dinheiro, muitas vezes, no futuro, pode-se tornar até num problema. Porque os colegas percebem que nós só queremos é fazer pleno. Portanto, o meu pensamento sempre foi de fazer partilhas. Portanto, a partir do momento em que eu tenho essa postura de uma forma natural, penso que todos os meus colegas ficam felizes pelos resultados que eu tenho e ficam felizes por ter a bailarmos todos em conjuntos para o mesmo e eles também terem de ver. Humberto, como é ser o primeiro? É uma sensação muito boa. É o primeiro dentro dos primeiros. aprender sempre todos os dias. É uma sensação espetacular chegar ao fim do ano e ter o resultado do ano todo que tivemos, de muita luta, de muito trabalho. E agora é uma sensação ótima mesmo. E para este ano? Este ano é continuar o trabalho, sempre tentar ser o melhor, ser o melhor, aprender com os melhores, sempre aprender todos os dias. E é para isso que vou lutar, eu junto com os meus colegas, para sermos, eu e todos, e todos os meus colegas.